Pelo time da voz, já sabe quem é, né? Tu tá ligado, tu tá ligado Pelo Ipo original Fala tu que eu tô cansado Toda poderosa, essa malandra é pra frente Solta essa sanfona, aquela dança e lança trend Toda tatuada, essa louca mexe comigo Usa Carolina e rira, mas tem cheiro de perigo Então vem por cima e flexiona Ela é baixinha, mas sentando é cavalona E vem por cima e flexiona Mordendo a boquinha, fala que é minha dona É que ela senta movimento e tá carraba com pressão É só macer macetadão, só macer macetadão É que ela senta movimento e capricha na posição É só macer macetadão, só macer macetadão É que ela senta movimento e tá carraba com pressão É só macer macetadão, só macer macetadão É que ela senta movimento e capricha na posição É só macer macetadão, só macer macetadão Fala tu que eu tô cansado Tu tá ligado Toda poderosa, essa malandra é pra frente Solta essa sanfona, aquela dança e lança trend Toda tatuada, essa louca mexe comigo Usa Carolina e rira, mas tem cheiro de perigo Então vem por cima e flexiona Ela é baixinha, mas sentando é cavalona E vem por cima e flexiona Mordendo a boquinha, fala que é minha dona É que ela senta movimento e tá carraba com pressão É só macer macetadão, só macer macetadão É que ela senta movimento e capricha na posição É só macer macetadão, só macer macetadão É que ela senta movimento e tá carraba com pressão É só macer macetadão, só macer macetadão É que ela senta, movimenta e capricha na posição É só macer macetadão, só macer macetadão Macetadão, macetadão, macetadão Felipe Original Fala tu que eu tô cansado Tu tá ligado, tu tá ligado, tu tá ligado, tu tá ligado